Estão prontos para mais uma rodada de coisas que você pode achar interessante em Overlord? Então é aquilo, deixa o like, se inscreve no canal para me apoiar e agora bora para essas coisas bem interessantes que eu sei que você talvez não sabia. Em primeiro lugar, vocês sabiam que um dos feitiços do Ainz, chamado Grasp Heads, pode ter seu dano nulificado por jogadores que possuem imunidade contra a morte instantânea? Se você não conhece o feitiço, o Grasp Heads é basicamente um feitiço de Tier 9, que literalmente esmaga o coração do seu oponente e assim causa uma morte instantânea em seus inimigos. Logo, se o inimigo possuir essa imunidade, ele não vai morrer, mas nesses casos o feitiço tem um segundo efeito, onde os inimigos que não morreram instantaneamente ficam paralisados por um tempinho, dando tempo o suficiente para que o Ainz possa finalizar eles de outras formas com outros feitiços, obviamente. Em segundo lugar, e agora indo para os seres supremos de Nazarick, mais especificamente para o Perorontino, que seria o criador da própria Chautier. Vocês sabiam que ele deu a Chautier uma variedade de estilos e roupas? Mas não apenas isso, como ele fez isso para combinar com os seus fetiches? Ou seja, cada roupa que a Chautier usa é referente a um dos fetiches que ela possui. E você sabe que a Chautier é uma garota de vários fetiches, certo? Não é novidade nenhuma para ninguém que a Chautier realmente tem muitos fetiches e gosta de umas coisas bem específicas. Então minha pergunta é a seguinte, qual fetiche reflete essa roupa vermelha que ela usa normalmente? Porque essa é a roupa mais bonita que ela tem, pelo menos na minha opinião, e eu queria muito saber qual dos fetiches dela reflete esse vestido. Em terceiro lugar, se você conhece a Lachios, a líder do grupo Blue Roses, você provavelmente conhece o tio dela, certo? Aquele homem chamado Azuchi Aindrop, meus amigos. Ele também é um aventureiro de Rank Adamantita, possuindo uma armadura incrivelmente poderosa, que no caso é um artefato incrível, e essa armadura é muito mais do que você pode imaginar. Ela é um item chamado Power Suit, no caso a Armadura de Poder, e ela vem diretamente do próprio jogo Yaga Drazu. Ela é um item que foi adicionado no jogo em seus estágios mais avançados, para ajudar os noobs ao party mais rápido, e nesse novo mundo, ela é considerada algo incrivelmente poderoso. E não é novidade nenhuma para ninguém, que nesse mundo as pessoas têm níveis e forças, obviamente, muito menor do que no jogo. Então, um item que no jogo era para os noobs usarem e subir de nível rapidamente, afinal o jogo era muito difícil para eles, aqui é literalmente uma joia, aqui é literalmente a melhor coisa que pode acontecer com eles em suas vidas. Esse é o nível onde o Yaga Drazu estava muito acima do novo mundo. Em quarto lugar, e agora indo para a Tumba de Nazarick. Você sabiam que todos os NPCs e habitantes delas são monstros, certo meus companheiros? Eles são raças heteromórficas e não humanos, além do fato de todos eles serem um bando de sociopatas que sinceramente, em sua maioria, odeiam profundamente os humanos e os veem apenas como brinquedos e objetos. Mas, e se eu te falar que existe um NPC? Um NPC que na verdade é um humano. Exatamente, dentro de Nazarick, desse covil de monstros, um NPC é um humano. E não apenas isso, como um humano que é amigo de todo mundo, ou melhor, um humano que é colega de todos. Isso mesmo, ela existe. E o seu nome é Aureole Omega. A NPC chamada Aureole Omega é a única NPC de toda a Nazarick que pode ser chamada de humana, sendo da raça humana e mortal. Por isso que ela também não morre, mas ela no fim do dia sim é uma humana. Em quinto lugar, a Albedo é a personagem favorita de muitas pessoas de Overlord. E não é erro nenhum dizer que na verdade ela é o rosto da série. Mesmo que o Ainz seja o protagonista e muito famoso, não podemos negar que a Albedo é realmente o que vende a série para muitas pessoas por aí. Mas, e se eu tiver que te dizer que na verdade ela não existia originalmente? Exatamente, a Albedo não existia na web novel de Overlord, sendo especificamente uma personagem original da própria Light Novel. E quem diria certo, uma personagem original da Light Novel é literalmente uma das personagens mais populares. E claro, o rosto da série. Ninguém diria isso, mas isso é real. Em sexto lugar, e agora falando sobre os mortos-vivos, uma coisa bem curiosa sobre eles é que nem todas as raças podem se tornar undeads. Vocês sabiam disso? Apenas as raças que possuem esqueletos podem virar um morto-vivo. E assim, raças mais diferentes que não possuem estrutura óssea são incapazes de se tornar esqueletos ou zumbis. Mesmo que a convocação deles seja sob um grande ser como o próprio Ainz. Nem mesmo o Ainz pode fazer esqueletos a partir de pessoas que não têm estruturas ósseas. Em sétimo lugar, e agora indo para a Zest, mais especificamente para o cubo mágico que ela tanto ama, o Rubik's Cube. Assim como na vida real, esse cubo mágico em Uberlodge é um quebra-cabeças para que as pessoas resolvam ele. Porém, a sua origem não é desse mundo exatamente. No passado, quando os seis grandes deuses da Teocracia Slane estavam nesse mundo, os jogadores introduziram esse quebra-cabeças a esse mundo e assim o tornaram extremamente popular, principalmente na Teocracia Slane, embora quase não seja tão visto fora dela. Em oitavo lugar, e continuando a falar sobre os seis grandes deuses nesse mundo, vocês sabiam que de todos os jogadores que já vieram até o Novo Mundo, eles foram os primeiros? Exatamente, dentre todos os jogadores que já vieram até o Novo Mundo, os seis grandes deuses são os mais antigos que já foram datados e assim são considerados, até o momento, pelo menos, os primeiros a irem até o Novo Mundo. Claro, antes deles podem sim ter havido outros, porém nada foi confirmado ainda. E inclusive, se você quiser saber mais sobre eles e outros jogadores, clica no cards, primeiro na descrição, confere lá, que tá bem legal. Em nono lugar, e ainda nos grandes deuses, mas também focando um pouquinho nas estes de Tsumei, e sim, esse é um fato bem legal também. Vocês sabiam que essa fucking foice poderosíssima que ela possui, no passado pertencia ao deus da morte, Sushana? Sushana, exatamente, um dos seis deuses da Teocracia Slene. Sushana, o deus da morte, era o portador dessa foice no passado, e após a sua morte, ela se tornou meio que uma relíquia, uma arma lendária, um item lendário nesse mundo, que atualmente está, e claro, em posse da Zesh. E claro, eu nem preciso dizer, mas ele era um jogador, ok? Exatamente, ele era um jogador e foi morto pelas mãos de outro jogador, que no caso seriam os oito reis da ganância. Em décimo lugar, e essa agora é algo que nem mesmo eu sabia até pouco tempo atrás, que é o fato de que, um jogador de nível 100, só pode masterizar um total de 300 tipos de magia no IH Drayzion, ou pelo menos, talvez, no novo mundo, se esse novo mundo se aplica a essa regra. Exatamente, quando você se torna um nível 100, o máximo de maestria que você pode ter em feitiços é em torno de 300 deles, o que sinceramente, pra mim, pelo menos, é muita coisa. Outros magos podem discordar, mas pra mim, 300 feitiços é muita coisa mesmo. Porém, o Ainz meio que foge disso. O Ainz é uma exceção à regra, meus amigos. O Ainz possui a classe Overlord, que possui uma habilidade chamada Sabedoria Negra, que permite ele poder controlar e masterizar um total de 718 feitiços. Ou seja, enquanto os comuns têm 300, o Ainz tem mais do que o dobro disso, sendo um monstro dentre os magos, incrivelmente poderoso. Em décimo primeiro lugar, e isso vocês podem não saber sobre o Ainz, mas, além de ser extremamente poderoso e muito talentoso por si mesmo, o Ainz também pode roubar talentos de outras pessoas. Através do anel chamado Shooting Star, que é um item raro que garante desejos ao seu usuário, o Ainz pode roubar o talento de outras pessoas, o que pode ser um tanto quanto um talento mágico, um talento intelectual, físico, ou outras coisas que você pode imaginar. Sim, o esqueletão está do nada, meus amigos. Em décimo segundo lugar, e agora indo para o Ser Supremo de Nazariki novamente, um deles se chama Amano Mahitotsu, e ele era um ferreiro, cuja espécie é um carangueijão esquisito, sim, olha esse carangueijão esquisito, e sim, ele era um ferreiro e um Ser Supremo. Mas, o importante aqui é, ele comprou várias armaduras de poder na sua época, quando ele descobriu que até mesmo ferreiros como ele poderiam as usar, assim, comprando e usando esse item. Porém, ele nunca mais usou ele, depois da surra que o perorontino deu a ele durante uma batalha. Sim, meus amigos, o perorontino pegou pesado com o ferreiro carangueijo. Em décimo terceiro lugar, e sobre as armaduras de poder que o Amano comprou e nunca mais as utilizou. Bom, na verdade, elas ainda existem dentro de Overlord, vocês sabiam disso? Na grande sala do tesouro da grande tumba de Nazariki, existem três varsuits que ainda estão bem preservadas e prontas para uso. Porém, elas não são comuns. Elas são armaduras muito mais poderosas do que aquela que o Azuf possui. Sim, mesmo que sejam basicamente o mesmo tipo de item, as de Nazariki são bem mais superiores do que o traje de reforço que o Azuti possui. Assim sendo itens lendários dentre itens lendários nesse mundo. Em décimo quarto lugar, e agora falando sobre o sistema de dinheiro do novo mundo. Aqui, três moedas de ouro são o suficiente para alimentar uma família por cerca de um mês inteiro. Mostrando que, bom, moedas de ouro são bem valiosas, mas também não são tão valiosas quanto nós vemos em outras obras. Em outras obras, as pessoas gastam centenas e milhares de moedas de ouro facilmente em pequenas transações. Enquanto aqui, três delas são o suficiente para alimentar uma família comum, o que nos mostra a disparalidade entre os preços. Em décimo quinto lugar, e falando sobre alimentar famílias inteiras, em Overlord, comida pode ser criada através de magia de nível. Vocês sabiam disso? Exatamente! Enquanto aqui na terra, Jesus falou que haja pão e criou pão, em Overlord, usando magia de Tyr, eles podem criar comida. Em décimo sexto lugar, e agora falando sobre a famosa magia de Tyr. O motivo pelo qual as pessoas do novo mundo conhecem e usam a magia de Tyr, que é original do jogo Yaga Draenium, é simples. É por conta dos jogadores que já vieram até aqui no passado antes do Ainz. Cerca de 500 anos atrás, graças aos seis grandes deuses e os oito reis da ganância, a magia de Tyr passou a ser bem conhecida no novo mundo, fazendo as pessoas passarem a usarem e, claro, estudarem ela até os dias atuais. Embora é aquilo. Mesmo sabendo a magia de Tyr, as pessoas do novo mundo são tão ruins nela que, bom, não chegaram aí nos níveis mais altos dela ainda. Em décimo sétimo lugar, e quando eu digo que as pessoas do novo mundo são ruins em magia, meus amigos, é muito ruim mesmo. Nesse novo mundo, o terceiro Tyr de magia é o máximo que pessoas comuns podem conseguir usar durante todas as suas vidas. Apenas aqueles povos que são chamados de talentosos podem ultrapassar essa marca e usar magias acima do terceiro nível. Embora é aquilo, pouquíssimos deles ainda chegaram a ser capazes de usar magias de Tyr superiores. Em décimo oitavo lugar, vocês se lembram que em outro vídeo de curiosidades aqui do canal, eu falei sobre as elfas escravas da autocracia Slane. Então, tem um pouco mais sobre elas. Eria Uzzurut é um orc e um cara que costumava escravizar várias elfas por aí. E uma coisa bem legal é que todas as elfas que foram escravizadas por ele ganharam sua liberdade e perdão em Nazarick. Exatamente, eu não estou dizendo que é legal ele ter escravizado em nada, tá? Eu estou dizendo que é legal que elas tenham ganhado sua liberdade e, claro, perdão dentro de Nazarick. E assim, elas têm um lugar para pertencer agora. Não confundam as palavras, pelo amor de Deus. A grande tumba de Nazarick as acolheu e agora elas servem como servas da Aura e do Mari. Que, é claro, elas vivem lá agora. Em 19º lugar, e falando sobre a Aura e o Mari, uma coisa bem engraçada é que o Ainz está constantemente pensando em maneiras de ensinar educação sexual para elas. No caso, eles, porque o Mari é homem. Sim, meus amigos, o esqueleto quer agir como um paizão e ensinar as suas filhas como que o mundo funciona. Ele pensou, inclusive, em usar essas elfas que antes eram escravas como tópico de estudo para que assim fosse mais fácil ensinar tanto a Aura quanto o Mari. Porém, ele também se pergunta se isso seria muito fora dos limites. Afinal, as elfas já sofreram muitas coisas em mãos do seu antigo proprietário. Bom, o tópico educação sexual usando elas como referência seria um pouco pesado, pelo menos na opinião dele. E agora, por último, mas não menos importante, em 20º lugar. Indo para as duas pessoas de Nazarick que não odeiam incondicionalmente os seres humanos, que seriam a Pestonia e a Nigredo. Vocês sabiam que ambas elas já foram presas? Exatamente, elas foram presas por desobedecer a ordens de matar crianças que o Demiurgo tinha sequestrado no final da segunda temporada. Vocês se lembram, certo? As crianças que o Demiurgo sequestrou ali no finalzinho. Então, as ordens foram que elas duas as matassem, mas elas recusaram e assim foram presas. Como nós já sabemos, a Nigredo é uma grande mãezona e nunca levantaria um dedo contra uma criança. Da mesma forma que ela também não tem um grande rancor contra humanos, ao contrário dos outros NPCs. Ou seja, ela não tem nada contra humanos e ainda gosta de crianças. Ela nunca mataria crianças sob as ordens do Demiurgo ou de outras pessoas. Enquanto a Pestonia também não odeia os humanos como os outros. E assim, de preferência, decidiu não matar crianças que, bom, não fizeram nada contra elas. Porém, por fazer isso, as duas foram presas por não cumprirem essas ordens, o que sinceramente eu não as culpo. E eu culpo quem prendeu elas em primeiro lugar. E, bons amigos, esses foram os fatos de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Então é aquilo, deixa o like zambulado e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda. Afinal, essa é a sua obrigação e esse é o seu dever. Assistiu até quem gostou dele? Deixa o like e se inscreve, certo? Agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço. Um beijo e eu fui. Um beijo e eu fui.